E hoje a resenha completa de um dos perfumes importados mais aguardados do ano, One Million Parfum de Paco Rabanne. O vídeo tá começando. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. E hoje a resenha completa de um dos lançamentos mais aguardados de 2020 na perfumaria mundial. Eu falo de One Million Parfum de Paco Rabanne. Recentemente eu fiz um vídeo, no começo do ano, perguntando para as pessoas quais eram as expectativas delas com relação aos novos perfumes que estavam pintando por aí. E na época existiam rumores do One Million Parfum. Deixou uma fotografia, até a galera ficou, meu, pirou. Todo mundo numa ansiedade enorme. E não é que ele chegou mesmo? Então a resenha completa a partir de agora. Se você gosta de perfumes importados, nacionais, contratipos, masculinos, femininos, esse é o canal certo para você se inscrever. Não perde tempo, já se inscreve, deixa o like, clica no sininho e deixa nos comentários se você já conheceu essa novidade de Paco Rabanne. O que é que achou? Pontos positivos, negativos? Vamos trocar ideia e bora começar a resenha. Claro que eu não posso começar de outra forma que não seja mostrando o frasco do perfume One Million Parfum para vocês. É a mesma barra de ouro do One Million tradicional, porém com algumas peculiaridades, algumas diferenças, tá? Vocês podem observar aí o número 1 envolto em alguns raios, né? Como se fosse alguns raios luminosos, raios solares, como se o número 1 estivesse à frente do Sol, alguma coisa nesse sentido. E eles são projetados para a parte externa do frasco, né? Não são assim em baixo relevo, são em alto relevo. Vocês podem observar aqui as diferenças com relação ao frasco do One Million tradicional. Aqui tudo em baixo relevo, né? Adentrando o frasco. E no One Million Parfum, saindo, projetando para a parte externa do frasco. Escrito Parfum aí à frente. Esse aqui é um frasco de 100ml. E aqui nós temos o frasco de 50ml, tá bom? Mesmo sendo diferente, esse aqui tem também a sua versão de 50ml. Deixa eu voltar aqui para o meu rosto. Eu achei o frasco lindo, achei que ficou muito bonito e acho que ele consegue projetar muito bem a aura da fragrância. O que o perfume passa para a gente. Ele é um perfume mais luminoso, ele é um perfume mais aberto, ele é um perfume mais solar. Você sente isso aqui e não sente isso no One Million tradicional. Mas a chance realmente que as pessoas que gostam muito do One Million tradicional, dos seus flunkers, que gostem da linha One Million, devem se identificar bastante com essa fragrância aqui. E você que não gosta muito, que acha doce demais, ou que acha muito enjoativo, pouco versátil, tem chances de gostar dessa fragrância. Ele traz uma versatilidade um pouco maior, na minha opinião, do que os demais perfumes da linha. Vou borrifar aqui na pele para vocês verem, olha. Borrifador fantástico. Borrifei aqui agora, já estou usando nas costas da mão. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. A fragrância é tão expansiva, ela é tão explosiva na sua abertura, que ou você vai gostar demais de cara, ou, enfim, não vai ter uma afeição muito grande. Porque ele realmente é um perfume bem frutado, ele tem um frescor, mas nada cítrico, é uma coisa frutada presente na abertura da fragrância, que já faz com que você tenha a ideia que se trata de um perfume da linhagem, One Million, de Paco Rabanne, mas sabe que tem alguma coisa diferente. Sabe que não é o mesmo perfume. Você nota diferenças consideráveis já de cara. E as pessoas, em sua volta também. As pessoas sentem o perfume e falam, nossa, parece One Million, né? Mas tem alguma coisa diferente. É comum acontecer isso. Nos testes que eu fiz aqui, foi uma das coisas mais comuns, mais corriqueiras que eu ouvi. Parece One Million, Mas não é One Million. Que perfume é esse? Então ele consegue trazer esse DNA. Ele consegue trazer essa aura importante. E eu acho que isso ficou muito interessante aqui na fragrância. Não fugir completamente do tradicional, da linha de perfumes One Million, de Paco Rabanne, mas trazer algo único, algo exclusivo, algo que dê personalidade à nova versão parfum de One Million. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva importante. Antes de falar das notas, o que é que eu senti nessa fragrância, é dizer que, quando você fala do One Million tradicional e One Million parfum, muita gente vai imaginar que se trata do mesmo perfume, apenas mudando a concentração. Não é isso que acontece. Eles são perfumes distintos. Esse aqui, a nova versão, tem o DNA do One Million tradicional. Tem a assinatura do One Million tradicional, mas é um outro perfume. Tanto que não é redundante ter os dois na coleção. Você não tem o mesmo cheiro aqui. Você tem cheiros distintos, inclusive, para algumas ocasiões diferentes. Acho essa fragrância muito mais versátil. Essa nova versão parfum traz uma versatilidade maior. Ele é um perfume mais aberto, é um perfume mais luminoso, mais solar, que você vai conseguir alcançar mais vezes primavera, outono, até mesmo no verão, se trabalhar em ambiente climatizado, se for à escola, ambiente climatizado, no ar-condicionado, não é um perfume fresco, cítrico, mas ele é mais versátil, sim, na minha singela opinião. Então, a abertura dele traz uma nuance frutada, interessante, uma coisa um pouco mais suculenta, e não tão cítrica. De cara, você já nota muitas diferenças com relação aos outros perfumes da linha One Million aqui. Mas, passados alguns minutos, cinco, dez minutos, você já começa a sentir essa fragrância muito mais floral. E eu acho que isso foi algo ousado, foi um toque de ousadia que eu não esperava sentir na linha One Million, e que está presente aqui, que fez com que esse perfume superasse as minhas expectativas. Eu já era um cara que estava aguardando demais o lançamento desse perfume. Eu já estava muito ansioso para conhecer, e não esperava que ele fosse superar as expectativas. Para mim, se atendesse, já estava de bom tamanho. Mas não, ele superou, porque ele trouxe algo de ousadia que eu, sinceramente, não esperava sentir nessa linha. Essa nota de tuberosa. A tuberosa é um floral muito marcante, muito imponente, mas normalmente utilizado em fragrâncias femininas. Woman de Ralph Lauren, Lanterdee de Givenchy, enfim, são inúmeras as fragrâncias femininas que contam com a nota de tuberosa muito pujante. Inclusive, tem muitos perfumes clássicos femininos que usam e abusam da nota de tuberosa. Um exemplo é o Cabotini, por exemplo, tradicional, perfume mais noventista, com uma pegada mais old school, mais vintage da perfumaria. E os caras conseguiram o impensável, transformar a nota de tuberosa em uma nota agradável em um perfume masculino, predominantemente masculino. Embora ele seja bem compartilhável, realmente, por ser uma fragrância que trabalha bem, trabalha bastante as notas florais, ele consegue ser predominantemente para o gosto do público masculino. Mas, eu acho que homens e mulheres vão conseguir utilizar, ele é praticamente unissex, tá? Bem interessante isso, muito diferente. Então, a nota de tuberosa já começa a dar as cartas no início da fragrância, ali 5, 10 minutos, você já sente isso muito proeminente. E ela vai trabalhando de maneira harmoniosa com outros ingredientes da fragrância. Existe aqui uma nota de couro, mas que não é tão pujante, não é tão presente, não é tão forte, como nós temos aqui no One Million tradicional. É uma nota de couro mais comportada, mas ainda assim presente. Existe uma nota interessante aqui, chamada de óleo de monoe. E isso me traz uma característica meio, como se fosse um óleo de coco de fundo na fragrância. Quando você vai sentindo o perfume, aqui eu já borrifei há mais tempo, há umas 2 horas e meia, ali no fundo da fragrância, misturado àqueles ingredientes, você sente algo meio oleoso, como se fosse um óleo de coco, como se fosse um óleo de coco pros cabelos, sabe? De hidratação de cabelos, alguma coisa nesse sentido. Tá presente aqui na secagem. Não tanto no início, não tanto na abertura. Mas a tuberosa, ela vai jogando bem, ela vai fazendo um bom jogo com os outros ingredientes da fragrância. Existe um toque meio resinoso, adocicado, o Lada não traz isso pra fragrância, a nota de couro tá presente, e tudo isso é envolto em acordes meio salgados. Ele tem uma nuance salina, ele tem algo meio de praia, meio de mar, uma coisa meio que não é aquática, mas é como se fosse a maresia tomando conta da fragrância, trazendo acortes salgadinhos em vários momentos. É viciante, cara, é uma coisa assim que você quer sentir mais, você quer entender a fragrância, é gostoso, é agradável, as pessoas gostam, você gosta, quem tá à sua volta gosta. É um perfume que chama atenção, ele tem um ar de sensualidade, ele é um perfume sexy, ao mesmo tempo que é marcante, que é um perfume de personalidade, é um perfume que me encantou bastante. descrito aqui na base da fragrância, algo como notas solares. E isso eu consigo descrever pra vocês, não tem outra forma de descrever isso, que é como se fosse um óleo de bronzear, um creme bronzeador. É mais ou menos isso que eu consigo sentir aqui. Por isso essa fragrância faz com que eu consiga utilizar muitas vezes. Eu gosto muito do ambiente praiano, sabe? O que cerca é o ambiente praiano, não é apenas o mar. Eu, propriamente dito, eu não gosto muito de mergulhar no mar, de ficar ali dentro da água do mar, tomando banho de mar, não. Mas eu gosto muito daquele ambiente que circunda as praias, né? As ruas, aquele aroma, as pessoas andando, aqueles cheiros de pessoas ali passando aquele óleo de bronzear, das pessoas deitadas ao sol, com o guarda-sol ali, todo aquele ambiente, parece que essa fragrância consegue me transportar pra esse ambiente que eu gosto tanto, sem ter nada aquático, sem ter nada, por exemplo, da molécula de calone, alguma coisa que te remetesse a cheiro de clara de ovo. Não, não tem nada aquático nessa fragrância. É isso que me chama bastante atenção. pra resumir esse perfume, é como se você tivesse um floral de tuberosa, salino, salgado, salpicado assim, com sal realmente, é um floral salgado, é uma coisa assim que realmente foi muito inovadora pra mim, muito diferente pra mim, você sente que é tuberosa, mas sente algo salino aqui na fragrância por muito tempo. se você pegasse um óleo de coco, misturasse com creme bronzeador e jogasse tudo dentro de uma bolsa de couro e colocasse uma resina adocicada dentro de tudo isso. É esse acorde olfativo que eu consigo sentir aqui. Muito gostoso, muito agradável. Ele é um perfume doce, ele guarda esse lado de doçura dos perfumes da linha One Million, mas pra mim, mais versátil. Eu não achei ele mais doce do que o One Million tradicional, por exemplo. Nesse ponto, talvez algumas pessoas discordem de mim. Eu tenho visto isso, sabe? Pessoas que concordam comigo, que acham ele menos doce e pessoas que acham ele mais doce do que o One Million tradicional. Eu não acho. Acho ele bem menos enjoativo, acho ele mais usável, acho ele um perfume que consegue transmitir uma aura até de maturidade, porque eu acho que o floral de tuberosa contribui pra isso, pra ser um perfume um pouco mais imponente, que passe mais seriedade, mas ao mesmo tempo que pode atender, sim, a um público diverso, de várias faixas etárias, mais jovens, pessoas de mais idade, pessoas que gostam de usar fragrâncias com roupas mais despojadas, pessoas que gostam de usar fragrâncias adocicadas com roupas mais formais. Eu consigo utilizar essa fragrância, eu consigo alcançar ele muito mais vezes do que o One Million tradicional. Parece que ele se encaixa mais na minha personalidade. Mas eu não vou dizer aqui pra vocês que eu considero ele um perfume melhor que o One Million tradicional. Isso é você que vai dizer pra mim. Isso é quando você fizer os seus testes é que você vai dizer pra mim se se identifica mais com o tradicional ou do que com a versão Parfum, ou com a versão Parfum. É uma coisa muito de gosto pessoal. O que eu posso dizer pra vocês é que no lugar de vocês eu teria essa fragrância na coleção por algumas razões. primeiro por se tratar de um perfume tão exclusivo, marcante que agrada muito fácil. Ele me rendeu inúmeros elogios e de todas as pessoas aqui à minha volta. Pessoas mais jovens, pessoas de mais idade, pessoas de meia idade, homens, mulheres. É um perfume que chama a atenção do público em geral. Então é o tipo de perfume que atinge o objetivo principalmente do público brasileiro quando vai escolher uma fragrância. Eu quero um perfume que me agrade mas que agrade todo mundo também. a fragrância One Million Parfum vai te entregar isso. Outro ponto interessante a qualidade de ingredientes. As matérias-primas utilizadas aqui são primorosas. Então essas versões iniciais, esse lote inicial de lançamento, eu realmente acho que será o melhor lote de todos. Eu não acredito que Paco Rabanne vai ficar assim muito tempo, muitos anos sem mexer nessa formulação. É um perfume rico em ingredientes e ingredientes de grande qualidade. Provavelmente ingredientes caríssimos. É provável que em 3, 4 anos essa fragrância possa passar por alguma reformulação. Não tenho bola de cristal não, tá? Mas isso a gente tem visto acontecer com frequência na perfumaria mundial especialmente nas casas mais comerciais. Paco Rabanne e Caroline Herrera. Acho que isso pode acontecer aqui em breve, tá bom? Desculpa a luminosidade, tá gente? O sol se esconde, o sol aparece, então vai ficar uma troca de luminosidade. eu vou mantendo a resenha mesmo assim. Aí o terceiro e último ponto muito importante, amigos e amigas, a performance. Meu Deus do céu, isso aqui gruda, gruda, não sai da minha pele de jeito nenhum. Eu fiz vários e vários e vários testes, eu não consegui chegar a um ponto final de quando esse perfume me abandonou. Não tem jeito, você precisa tomar banho, então não dá. 12, 13, 14 horas com esse perfume na pele, gente. Ele não sai de jeito nenhum. Eu cheguei a utilizar ele tipo 8 horas da noite, de uma noite, logo após o banho e continuar sentindo ele até o meio-dia do dia seguinte, certo? Dormi com ele, esfreguei o pulso onde eu dormi, nos lençóis e tudo mais, no travesseiro e mesmo assim no outro dia, na hora do almoço, tava sentindo a fragrância na minha pele. Então é uma fixação absurda, ele combinou com a minha pele, não sai de jeito nenhum. Em termos de projeção, eu sinto que ele é um perfume que pode ser baladeiro, mas você vai precisar borrifar mais vezes do que o One Million tradicional. O One Million tradicional projeta mais. E o perfume em concentração parfum, ele gruda mais na sua pele. Ele é um perfume mais denso, mais pesado, então ele projeta menos. Mesmo assim, não é um perfume tímido nem discreto. Ele pode atingir uma projeção até duas horas e meia, três horas, se você borrifar de maneira generosa. Mas ele é um perfume também mais romântico. Ele consegue se adequar melhor aos ambientes sem fazer com que as pessoas façam cara feia pra você. Duas, três borrifadas você usa no dia a dia, você consegue alcançar mais vezes. Cinco, seis borrifadas, você vai pra um encontro romântico, as pessoas vão te elogiar, vai ser gostoso, ir num barzinho com os amigos e tudo mais. E aí, dez, doze, quatorze borrifadas, exagera, você vai pra uma balada e vai chamar muito a atenção. Então, é um perfume que você vai alcançar muitas vezes durante o ano, muito mais do que o One Million tradicional. Pra mim, no meu gosto, até o presente momento, no momento que eu tô gravando esse vídeo e lançando, o principal lançamento de 2020. É o que eu mais gostei, achei incrível, sensacional. Ele certamente vai estar na minha lista de melhores perfumes importados de 2020 e muito provavelmente no top 3. Hoje, seria o primeiro colocado. Vamos ver se vai ter lançamento aí mais bacana pra gente trazer pra vocês aí no decorrer do ano. Incrível, tá? Perfume tá com 10% de desconto no site Gira Ofertas, parceiros aqui do canal. Vou deixar o link na descrição, vou deixar o cupom de desconto, é site confiável. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber notificações. Desculpem a iluminação, esse lance de luz natural é complicado, estava sem nuvem nenhuma quando eu comecei a gravar o vídeo, pelo jeito, as nuvens invadiram aqui a minha cidade e prejudicou um pouquinho a iluminação. Mas o que importa tá aqui a resenha pra vocês. Eu volto no próximo vídeo se Deus quiser. Tchau, gente!